E você que procura um Corsa equipado, equipado pela Viamar, a gente apresenta aqui o Corsa Class pra você. Eu achei uma maravilha esse carro e ele vai equipadinho? Ele vai equipadíssimo, é um carro exclusivo da Viamar, é o Corsa Sedan Class. Ele é show, vidro elétrico, trava elétrica, relógio digital no painel, o kit pintura todo estilizado, roda de liga leve por R$ 19.300. Agora, opcionais também, banco de couro, se você quiser banco de couro, mais R$ 1.000. Direção Agrónica, R$ 1.200. Olha só que beleza. É muito barato. É show. É a Viamar abrindo as portas pra você começar a R$ 2.001 feliz, né? E um com pé direito de carro novo na garagem. Agora, você que é um campeão de vendas também, o Celta, aqui você encontra sem entrada. Isso que é legal, comprar sem entrada. Qualquer carro na Viamar você pode comprar sem entrada. É só vir pra cá, aqui é show. Sem entrada, o seu Celta, pode financiar o equipamento também. Traz o usuário da Viamar também como parte de pagamento? Troca com troco, fazemos qualquer negócio. Você vai equipar do jeito que você quiser. Tem a parte de acessórios ali também, com preços excelentes pra que você possa equipar o seu carro. E vocês estão de segunda a sábado, qual horário? Das 8h às 20h. Domingo? Com exceção do domingo do Natal e do Ano Novo, não vão abrir, mas geralmente aos domingos, qual horário? Das 9h às 18h. São dois endereços desta loja aqui, qual? Essa é a Avenida Caminho do Mar, 2227 Ruge, no São Bernardo do Campo. Telefone? 4367-8100. Agora é a Mello? A Avenida Professor Luiz Inácio Dinha é a Mello, 4001. O telefone lá é o 6100-6100. E você pode comprar o seu seminovo aqui também, com aquela garantia Usamax, que todo mundo adora, né? É o melhor usado de São Paulo. Corre pra cá, que nós estamos de porta aberta te esperando. É Viamar. Vem pra cá.